Oi meninas, olha eu aqui de novo. Meninas, eu estava muito, muito ansiosa para poder gravar esse estite para vocês. Meninas, eu estou apaixonada, amando de paixão, esse estite e esse sapatinho que eu fiz aqui, tá? Para colocar esse estite de aplique. Meninas, olha isso, esse ficou uma graça. Eu amei, gente, eu estou apaixonada por esse modelinho, né? Então, eu vim mostrar aqui, mostrar e ensinar como eu fiz esse estite, tá? Esse sapatinho é o de customizar com lastex. Pode ver que ele é uma versão unissex, né? Você pode estar fazendo e colocando qualquer outro aplique para menino. Esse aqui é um sapatinho unissex, o estite ali é unissex, né? Na internet tem o estite também na cor de rosa. Então, aí você pode usar a sua criatividade. Essa etiquetinha aqui é aquela de corinho, né? Modelo estilo corinho é do recebido da Clix Etiquetas. Aqui na descrição do vídeo já tem o contato da Clix Etiquetas, tá bom? E vamos lá para o material. Ó, aqui eu usei linha 100% algodão, tá? De tex, deixa eu mostrar aqui... Ó, linha 100% algodão, tex 295 a 300, você usa apenas um fio, tá? E você vai usar dois fios se a tex for menor, foi 145 ou 151. Então, aqui eu usei linha dos dois jeitos, tá? No azul, você vai ver que eu vou usar dois fios, que a tex é menor. No azul forte e no azul claro, eu usei um fio, porque a tex é maior, tá bom? É... Agulha de crochê 1.75, tesoura, agulha de tapeçaria para estar fazendo a boquinha. Cadê minha agulha de tapeçaria? Sumiu, gente. É aquela agulha da bundona que eu falo, né? Ó, essa aqui, ó, agulha de tapeçaria, cola de silicone e cola tech bond, eu usei, tá? Essa cola de silicone que eu tô usando, gente, eu não achei de outra marca aqui para comprar, achei dessa cola e vou falar para vocês, eu estou adorando essa cola, trabalhar com essa cola aqui de silicone, o biquinho dela é bem fininho, né? Ela não contém metanol, metanol. E junto eu comprei a cola também, que é como se fosse a cola adesiva instantânea, instantânea, que fosse, como se fosse a tech bond, né? Ó, dessa marca aqui, ó, hand bond. Gente, e essa cola é porreta, ela cola igual a tech bond, não solta, fiz os testes também, né? Ó, o biquinho dela é bem fininho. Então, eu tô usando essa marca, não tô sendo patrocinada por nada. E, o que mais? Vamos utilizar também tinta de tecido, tá? Para estar tingindo esses detalhezinhos aqui, mas eu vou estar dando dica de como você pode estar fazendo de outra forma, tá? Caso você não queira tingir, você pode estar fazendo de outras formas, que quando chegar lá, eu vou explicar para vocês. E feltro, gente, deixa eu pegar o feltro aqui para mostrar para vocês. Ó, feltro, né? Aqui eu tenho branco e preto, são as cores que eu mais utilizo, né? É o branco e o preto, tá bom? Para fazer isso aqui, para fazer o olhinho. Esse aqui para fazer as partes do olhinho também, da orelhinha. Então, ó, eu nem falei, é uma azul, esse tom de azul, o número dele é 53, do Acrylex. O rosa, 537 e o branco, 519. Essas tintas eu tenho, por causa, para fazer aqueles sapatinhos, né? Tie-day, que eu já ensinei aqui, tie-dye, aquele que eu ensinei aqui no canal. Então, meninas, chega de blá, 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 e vamos aprender a fazer esse mimo, que é o stit, gente. Ai, meu Deus do céu, que paixão. Vamos lá, a orelhinha nós vamos iniciar com 14 correntinhas, tá? Já fiz aqui as minhas 14 correntinhas. Laçada da agulha, vou vir aqui na terceira, contando um, dois, três, perdão, na quarta. Eu sempre já fico marcando para eu saber onde é. Então, um, dois, três, na quarta eu vou fazer um ponto alto. Aquelas três correntinhas equivalem já como se fosse um ponto alto, tá? Aí, sigo fazendo aqui pontos altos em cada correntinhas, até lá na última correntinha. Vou fazer o meu aqui e volto para continuar. Prontinho, fiz ponto alto até na última correntinha. Agora, dentro desse mesmo ponto alto, eu vou fazer, dentro dessa mesma casinha da correntinha, eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Que vai totalizar quatro. Que é a curva da orelhinha. Então, aqui, já fiz as quatro, né? Ó, um, dois, três, quatro. Agora, eu volto na outra laçadinha aqui da correntinha, eu volto fazendo pontos altos, tá bom? Vou fazer até lá no final e volto para a gente continuar. Ó, cheguei aqui na última casinha e aqui, ó, é as três correntinhas, tá vendo? Uma, duas, três. Aí, na primeira aqui, eu também vou fazer um ponto alto, tá? Assim. Aí, vou finalizar, né? Vou cortar a linha aqui, que eu já estava escondendo também. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Desse jeito. Então, você vai fazer aí, é, duas orelhinhas. Se você já estiver fazendo os dois de uma vez, você vai fazer quatro. Ó, eu já fiz quatro aqui, porque eu vou fazer dois, né? Então, eu já fiz quatro. Você faz, deixa reservado, tá? Agora, vamos fazer a cabecinha. Com o azul mais claro, né? Que é a parte ali da boquinha. Você vai iniciar com dez correntinhas. Eu já fiz aqui minhas dez correntinhas. Vou fazer mais uma. E vou vir aqui, ó. Uma, duas, na terceira, e vou fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas da ponta, já equivale como se fosse um ponto baixo, tá? Então, aqui tem que ter dez pontos baixos, contando com as duas correntinhas. Então, você faz aqui. Assim. Fiz aqui os dez pontos baixos, né? Na última, você vai fazer mais um ponto baixo, ó. Ficou onze. Vira o trabalho com a linha para fora, volta fazendo aqui ponto sobre ponto aqui, ó. E aqui dentro das duas correntinhas, eu faço um ponto baixo. Tá? Que vai totalizar aqui, num total de onze pontos baixos. Aí, aqui, ó. Você já pode arrematar. Vai ficar assim, ó. Tá? Aí, agora, eu vou pegar a outra cor de linha. Ó, aqui, ó. Aqui foi onde eu arrematei, né? Aí, aqui, eu vou introduzir a minha linha. Agulha, perdão. Passar a laçadinha aqui, tá? E vou fazer duas correntinhas, que já equivale como se fosse um ponto baixo. E aí, aqui, eu vou seguir fazendo ponto baixos. Onze pontos baixos, né? Que tem aqui. Então, vou fazer até aqui no final e já volto. Prontinho. Feito aqui os onze pontos baixos. Virar o trabalho com a linha para fora. Na primeira casinha aqui, ó. Eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo. Na mesma casinha, outro ponto baixo. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Dentro daquelas duas correntinhas, doze. Aí, eu vou fazer o que aqui? Um aumento também. Treze. Viro o trabalho com a linha para fora. Na primeira casinha, também vou fazer um aumento. Um ponto baixo. Na mesma casinha, outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze. Doze. Acho que eu contei errado, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aqui, mais um aumento. Quinze. Tinha contado errado, né? Ficou com quinze. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, tem quinze, né? Eu vou fazer quinze pontos baixos. Um. Dois. Opa, bolou aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Tá? Fiz ponto sobre ponto. Essas fios aradas aqui, essa linha azul, eu vou esconder ela por último. Tá bom? Agora, nessas próximas carreiras, nós vamos trabalhar com diminuição. Tá bom? Então, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha, vim no próximo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Aí, vai estar sobrando duas casinhas aqui no final. Nessas duas casinhas, eu vou fazer a diminuição. Entra na casinha, laçada. Entra na próxima casinha. Laçada de novo. E tira aqui. Diminuição de ponto baixo. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. No próximo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui, ó. Vai ter, ó. Uma. Duas. Uma laçada. Na próxima. Outra laçada. Diminuição. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para fora, para dentro. Pula a primeira casinha. Um. Dois. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E aqui, ó. Uma, duas. Laçada. Outra laçada. Nove, né? Nove ponto baixo. Aqui, se você contar, ó. Vai ter nove ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Essa já vai ser a última carreira com diminuição. Que eu vou fazer. Vai ficar com sete ponto baixo. Então, uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para fora, para dentro. Pula a primeira casinha. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Duas casinhas. Faça a diminuição. Virou sete. Tá? Agora aqui, eu não vou arrematar. Tá? Com essa própria ali, eu já vou passar a carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. Vou introduzir aqui, assim, ó. Com a laçadinha na primeira casinha. Vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo aqui, ó. Ó. Um ponto baixíssimo. E aí, eu vou passando aqui, ó. Ponto baixíssimo, tá bom? Em volta. Pra dar o acabamento dessa parte da cabeça do estite. E aí, aqui na lateral. O ponto baixíssimo, gente, meu enroscou aqui. O ponto baixíssimo é aquilo. O segredo é não apertar muito, né? Eu tô trabalhando com duas linhas. Sempre acontece isso aqui, quando eu tá com duas linhas. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Desenrosquei. Aí, você vai passando ponto baixíssimo. Você vai olhando o seu trabalho aí, né? E vai introduzindo a agulha aqui. Aqui fica bem apertado por causa do quê? Que é a parte onde a gente fez as diminuições. Então, fica bem apertada. Então, eu danço assim com a agulha. Ela entra. Aí, eu puxo. E faço ponto baixíssimo. Né? Tô usando dois fios. Pra quem já perguntou. Não prestou atenção no começo do vídeo. Porque a tex é menor. Então, por isso, eu uso dois fios, né? Então, aqui, ó. Vou passando ponto baixíssimo. Aqui na parte azul claro também. Vou passar o ponto baixíssimo, né? Ó. Entrando aqui. Aqui na laçadinha de baixo, né? Daquela da correntinha. Vou passando aqui. Falei que essas fios aradas eu vou esconder pro final. Quando eu for arrematar. Finalizar certinho. Ó. Tá ficando assim, ó. E aí, eu vou passando até chegar aqui onde a gente começou. Ó. Prontinho, meninas. Cheguei aqui onde eu comecei, né? Aí. Vou cortar. Pra arrematar aqui, ó. Né? Aí, eu vou arrematar essas linhas aqui, todas pra trás. Todas. Prontinho. Arrematei lá pra trás, ó. Os fios. E ele fica assim, ó. Nem redondo, nem quadrado, né? Fica dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer o cabelinho dele. Então, você corta aí. Eu fiz o cabelinho dele com quatro fiozinhos. Então, como eu tô trabalhando com dois fios, né? Eu só cortei os dois assim pra fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui na parte de trás, ó. Vou localizar o meio. Vou pegar a agulha 1.25, né? Vou localizar o meio aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó. De ponto baixo. Aqui é o meio. Eu vou introduzir. Vou puxar esses fiozinhos aqui pra trás. Aí, vou achar o meio aqui, tá? Só pra dar o quê? Um nozinho pro cabelinho não soltar. Não colei, ó. Marrei assim também. Ó. Tá vendo? Fiz assim, um nozinho. Aí, meninas. Eu peguei... E passei ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o ponto baixíssimo. E a laçadinha aqui... Do ponto baixo, né? Deixa eu ver se sai o foco. Essa minha lâmpada não tá ajudando muito também hoje, parece. Aqui, ó. A laça... Aqui é a carreira de ponto baixíssimo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Se eu aumento a luz, o brilho do celular, ele desfoca. Aqui é a carreira do ponto baixíssimo. E aqui é as laçadinhas do ponto baixo. Então, eu puxei ele assim, ó. Pra cá, pra cima. Desse jeito aqui, ó. Puxei assim, né? Aí, peguei a tesoura. Separei os cabelinhos aqui. Eu vou mostrar tudo em detalhe por detalhe. Pra vocês fazerem também. Abriu os cabelinhos assim, ó. E eu não vou cortar eles todos do mesmo tamanho. Não vou cortar eles do mesmo tamanho. Deixa eu ajeitar aqui e já volto. Ó. Eu vou cortar um bem baixinho. Aí, eu vou cortar um maiorzinho. Um menor... Mais ou menos do tamanho daquele maiorzinho. E o outro baixinho também. Vai ficar assim. Tá? Depois eu bagunço ele aqui. Aí, pra você não ter dúvida dele soltar, você pode dar um pinguinho de cola aqui, né? Pra ele não descer. Eu fiz isso na hora de finalizar, né? Pra ele não voltar. Agora, nós vamos pra parte do feltro. Né? Já estou aqui com a parte da cabecinha pronta. Com as orelhinhas. Agora, vamos pra parte do feltro, né? Que é aquela parte delicada, tudo. Eu vou dar as dicas tudinho aqui pra vocês. Pra facilitar na hora de for fazer. Então, primeiro de tudo, eu aconselho que vocês peguem um lápis e papel. Né? Ó. Depois você pode fazer os moldes num papel cartão. Pra você guardar esses detalhezinhos pequenininhos. Depois que você fizer o primeiro, você vai guardar. Principalmente o olhinho. Né? A parte do olhinho e a parte da orelhinha. Você pode guardar. Porque se você for sempre fazer nesse tamanho, nas quantidades de ponto. Então, quer dizer que essa medida desse molde vai ser sempre o mesmo tamanho, né? Então, eu vou pegar um pedaço de papel. Que é mais fácil pra tá dobrando e tá trabalhando. E vou mostrar pra vocês certinho, tudinho. Então, vamos lá. Primeiro passo. Orelhinha. Eu vou dobrar o papel aqui no meio. Pra mim ter uma noção. Aí, eu vou pegar a orelhinha. Só pra mim ter uma noção de tamanho. Que pra mim já cortar. Eu vou colocar no meio, assim. Tá vendo o risco? Então, eu vou riscar mais ou menos aqui, assim. Pra mim saber. A altura. Né? E uma largura. Assim, mais ou menos. E vou cortar desse jeito aqui, ó. Ó. A altura aqui é onde eu risquei, né? Como se você fosse fazer um coração ou aquela orelhinha de coelhinho. Ó. Aí, você vai pegar e vai medir na orelhinha. Porque ele tem que tá encaixando dentro da orelhinha. Cortei e ficou grande. Então, você dobra aí pra ficar certinho os lados. E vai afinando. Vai ajustando. Por isso que eu tô falando. Pega um papel. Pra você fazer molde. Pra depois você... Cortar no feltro. Ainda falta um pouquinho nas laterais. Tá quase dando encaixe lá já, tá vendo? Aqui eu posso puxar um pouquinho, né? Pra ajustar também. Ó lá. Certinho. Aqui o meu já deu, tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Então, já deu aqui o meu. Ó. Eu já vou passar isso aqui pra um papel cartão. Porque eu já vou guardar esses moldes. Esses moldes reservados numa caixinha. Pra quê? Pra quando eu for fazer esse estite. Eu já não precisar ter toda essa trabalheira que eu tô fazendo aqui. E já vai tá reservado. Então, já cortei aqui. Já risquei e vou cortar. Ó, gente. Então, ficou assim, né? Você vai fazer só um desse. Que vai servir de molde para todas as orelhinhas que você for fazer do estite. Ó. Né? Porque é a quantidade de ponto. Então, você já vai reservar ele aqui. Então, já vou aproveitar o embalo que tô aqui fazendo. Já vamos trabalhar o olhinho. Do próprio molde que você já cortou pra fazer a orelhinha. Você já vai usar pra tá fazendo o olho. Aqui, ó. Aí, você vai colocar ele reto. Tá vendo? Dessa forma assim, ó. Reto. Desse jeito aqui, ó. Acompanhando o desenho do crochê. Tá vendo? Descendo a ponta. Aí, você vai pegar o lápis. Cadê o lápis? Assim. Vai pegar o lápis e vai riscar assim, ó. Descendo. Sentido meio. Assim. Você vai colocar aquela folhinha que você cortou reta, né? Acompanhando o risco aqui, ó. Do ponto baixo. Deixando um espacinho aqui, mais ou menos, da largura daquele do ponto baixíssimo aqui da lateral. E você vai fazer aqui, ó. Segue esse... Rumo a sentido esse... Essa curvinha aqui de cima. Você desce aqui um risco, ó. Tá? E agora, a gente vai cortar aqui. Olha lá como é que ficou. Tá vendo? Porque quando a gente for colar, a gente vai colar ele reto aqui, né? Então, agora, eu também já vou passar isso aqui para o meu papel cartão para guardar. Gente, no feltro, né? Que eu tenho aqui o branco. Caso você não queira fazer a trabalheira, igual eu vou mostrar aqui no vídeo, eu trabalhei com o que eu tenho em casa. Tintas, né? Então, caso você não queira, tem gente que faz, né? Que eu já vi, alguns amigurumas, que faz o olho do stit, faz branco. Mas o stit, né? Se você for pesquisar, é azul. Por isso que o meu eu tingi. Caso você queira deixar branco, pode deixar branco. Na orelhinha, se você quiser comprar o feltro rosa, pode comprar. Mas como eu não tinha, eu fiz tudo no branco e tingi, tá? Tingi ele com a tinta de tecido, que eu vou estar mostrando para vocês. Então, agora aqui, eu não aconselho você riscar o feltro com caneta, para não manchar. Então, aí, você com o molde, você só apoia e vem e corta, tá? Eu vou cortar aqui das orelhinhas e o olhinho. Prontinho, meninas, ó. Então, a dica que eu dou aqui, se você for fazer para tingir, você já corta, né? Para os dois stits, porque você está fazendo dois para os pés e sapatinho, né? Ou se você quiser já fazer bastante e guardar, você procura tingir eles junto, para a coloração sair igual, né? Então, aqui, ó, já cortei as orelhinhas, né? Vou guardar esse molde. Então, já vou aproveitar, já vou cortar o narizinho e a parte do olhinho. Ó, o narizinho, eu dou a dica assim, ó. Eu cortei triângulo, né? Para mim ter uma noção do tamanho, que eu não vou fazer o molde. O narizinho vai ser aqui na hora que eu estiver montando, né? Só para ter uma noção, eu coloco os olhinhos do stit aqui nos seus lugares, onde vai ficar, né? E aí, eu corto o triângulo e vou arredondando assim a ponta, ó. As pontas. Tá vendo? E aí, eu vou colocar para ver se o tamanho tá bom, tá proporcional ao rosto do stit, ó. Aqui, para mim, tá bom. Então, eu já cortei um, aí eu já vou deixar o outro cortado também, do mesmo jeito. Pronto, os narizinhos tá ali, né? Então, agora eu vou fazer a parte pretinha do olho. Vai ser quase igual esse aqui, ó, do olho branco, né? Só que vamos fazer preto. Aí, esse aqui também você vai fazendo e olhando o tamanho, para ver se vai ficar bom, né? Vou cortar o meu aqui assim, porque eu tenho que fazer quatro bolinhas. Então, eu já vou dividir aqui tudo num tamanho igual. E vou fazer. E esse aqui você vai fazendo e medindo lá, para ver se vai ficar bom. Como se fosse uma gotinha, né? Da própria esquina do quadrado, ó, eu vou pôr assim, ó. Olha lá, para mim já tá bom. Esse tamanho aqui. Tá vendo? Então, eu vou fazer os quatro desse jeito. Da própria ponta aqui, ó, do quadrado, você já vai cortando, fazendo assim como se fosse a gotinha, né? Prontinho, ó, já cortei aqui os olhinhos, como se fosse umas gotinhas, igual esse aqui, só que bem menor, né? E agora eu vou deixar reservado. Tudo para lá, para o cantinho. E agora nós vamos tingir, tá? Se você já comprou o feltro nas cores, belezinha. Se você não comprou, mas quer tingir, quer ver se dá certo, então bora lá. E outra coisa, eu acho que esse aqui, não sei, né? Eu vou dar uma dica. Sabe aquelas maquiagens de criança, aquelas de pozinho que você compra em 99? Será que dá para tingir isso aqui? Deve dar. Se alguém fizer esse teste, me avisa, tá? Me diga. Ó, você vai pegar a tampinha aí, né? Que eu utilizo tampinha de garrafa mesmo. Coca-Cola. Vai pôr água aqui. Coloquei água, então eu vou tingir primeiro o rosa. Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou misturar aqui. Vai ficar rosa essa água. Mistura bem aí, né? Tem que misturar bem, até dissolver bem, tá? Outra tampinha, né? Eu tenho uma tampinha para cada cor. Na outra tampinha, você vai pôr água também. Porque se você coloca na mesma, pode ficar resíduos e pode manchar, fazer outras cores. Sabemos que misturando azul com rosa dá roxo. Não é roxo que queremos. Opa. Aí, meninas, o azul, o mesmo procedimento. Eu tô com o cabo da agulha. Você vai dissolver aqui. Mistura bem, mistura bem, mistura bem, mistura bem. Ó. Prontinho, já. Eica. Melequeira. Meu pano veio, que era uma blusa minha. E eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar os olhos aqui. E ele já vai sugar tudinho. A tinta. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou tirar um pouquinho aqui. Vou secar eles para poder secar mais rápido com um pano. Então, você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Secou um pouquinho. E aí, deixa secar também. Pronto. Sequinho. Vamos montar o stitch agora. Né? Com o auxílio de uma pinça. Só que eu sempre trabalho com essa pinça velha. Cola de silicone. Ui! Derrubando tudo. Vamos colar o primeiro olhinho. Ó. Aqui, reto. Do primeiro ponto. Tá? Ó. Reto. Colei. O outro lado. Reto também. Olhando assim, nem parece que é o stitch, né? Ai, ai. Agora aqui, o narizinho, eu coloquei um pingo de cola de silicone assim, ó. Não passei na bolinha, porque ele é meio difícil de passar na bolinha, né? Aí, aqui, ó. Você vai colar ele assim, ó. Ó. Na direção do azul lá, tá vendo? Vai colar. Vai colar. Opa. Saiu tudo. Porque eu tô tirando os fiapinhos. Então, ó. Agora, as bolinhas pretinhas do olhinho. Você vai dar um pingo. Bem no meio, aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Põe um pingo assim, né? Ele desfia muito o feltro, né, gente? E coloca o olho. Não colado junto com o nariz. Deixa um espaço, tá? Um espaço pra aparecer o azul aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Pronto, tá colado aqui. Agora, meninas, vamos fazer a boquinha já. Porque o pinguinho do olho vai ser por último. Vai pegar a agulha de tapeçaria e uma linha preta, tá? Pra fazer a parte da boquinha. Pega aí uma linha preta. Aí, aqui, meninas, o que que eu fiz? Eu passei um pouquinho de cola de silicone pra poder colar essa linha, né? Vamos costurar aqui, mas eu quero que ela cola. Então, eu vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui, ó. Nesse risquinho aqui, tá? Pouquíssimo, né? Só pra linha poder colar. Aqui, ó. Do risco entre o azul escuro pro azul claro. Então, ó. Eu vou entrar aqui nesse segundo ponto por trás, ó. Aqui. E aqui, ó. Ele vai ficar assim. A boca dele. Desse jeito aqui, ó. Quase não dá pra ver, né? Por causa do preto. Aí, aqui, você pode amarrar, né? Eu amarrei o meu aqui, pra ele não soltar. Um nozinho mesmo. E aí... O olhinho, eu deixei ele por último, porque pra depois ele secar e não borrar, tá bom? Então, eu já volto pra fazer o olhinho. Bom, então, aqui, o olhinho dele, vamos fazer com tinta branca, tá? Eu peguei a agulha 1.25 pra me auxiliar aqui fazer o olhinho dele. Então, eu molho a ponta da agulha lá na tinta branca. Eu vou dar só um pontinho. Aqui, ó. Assim. Aí, eu vou fazer aqui do outro lado também. Mesmo rumo. Tá dando pra ver? Tá? Tá vendo? Aí, eu limpo a agulha e venho aqui ajeitando. E aí, eu vou deixar secar. Assim. Vou deixar secar, depois venho colar a orelhinha. Bom, meninas, agora vamos colar aqui a orelhinha, né? Cola de silicone, eu vou usar. Aqui, ó. Na orelhinha, eu fiz esse cortezinho aqui. O estite, ele tem um cortezinho na orelha, né? Se vocês olharem no desenho. E aí, eu fiz de um lado e do outro. O cortezinho. Na verdade, ele é um cortezinho na orelha toda. Mas, como no crochê não tem... Não fiz, né? Não tem como fazer. Eu fiz somente no feltro. Então, agora, eu vou colar aqui no crochê. E aí, aqui, eu usei o quê? Cola também de silicone, de tecbond. Pra poder fazer aquela curvinha na orelhinha dela, do estite. Eu vou mostrar pra vocês. Cola aí, aqui, também, o outro. Porque a cola tecbond, ela cola mais rápido, né? Então, aí, eu gosto de usar, às vezes, pra quando eu quero colar um detalhe mais rápido, usar a cola de tecbond. Mas, você pode estar usando a cola de silicone mesmo, né? Então, aqui, ó. Esse cortezinho é pro lado de fora da orelha, tá? Então, aí, nós vamos fazer assim, ó. Então, vamos dobrar essa ponta aqui na outra e fazer uma curvinha assim, tá? E aí, do outro lado, dobrar aqui e fazer a curvinha pro outro lado, né? Então, deixa eu passar a cola aqui. Assim, ó. Então, aí, você cola e já faz isso aqui, pra colar, pra ele já colar meio que assim, tortinho, né? Aí, aqui, eu dou uma achatada assim depois. Depois que eu colo aqui, eu faço assim só pra dar uma achatada aqui. E aí, o outro lado, mesma coisa. Assim, contrário, né? Eita, colou até o dedo. Aí, faço assim a mesma coisa. Ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Assim. Tá vendo? E agora, vamos colar aqui na cabeça do estite. O estite, tem vez que ele tá com a orelhinha assim também, pra baixo, tá? Depende do momento ele tem a orelha assim. Mas, aqui, o meu, eu quero ele com a orelhinha pra cima. Então, aqui, ó. Você tá vendo aqui? Aqui tem aquela outra pontinha. Nós vamos colar nesse rumo a orelha, tá? Então, ó. Eu vou passar a cola de tec-bonte aqui, ó. Na ponta, tá? Na ponta. Eu vou colar. Ó. Do outro lado, mesma coisa. E aqui, ó. Já está pronto o nosso estite. Olha que lindinho. Gente, eu tô apaixonada por esse estite. Bom, meninas, eu já fui fazendo dois, né? Quando eu fui gravando, pra mim tá colocando nesse sapatinho aqui, ó. Esse aqui, ó, é o sapatinho de lastex de customizar, né? Eu fiz ele num tamanho de nove centímetros. Esse modelo de sapatinho já tem vídeo aqui no canal também. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra você clicar ou no final do vídeo, caso você queira assistir. Mas você pode tá colocando ele em qualquer outro sapatinho. Lembrando, o estite, ele é um modelo unissex, né? Aí, na internet, tem ele também no modelo versão feminina. Ele é rosinha. Ó. Coloquei esse aqui. Coloquei a minha etiqueta de couro. Quem faz esse aqui é a Clix Etiquetas. Aqui na descrição do meu vídeo tem todo o contato da minha parceria, tá? Clix Etiquetas fez essa etiquetinha aqui, minha de couro. Ó. Já fiz dos dois lados, porque eu vou tá colando esse estite aqui nessa partezinha da frente. Gente, gente, olha isso aqui. Eu vou colar aqui pra vocês, tá? Mostrar pra vocês ele finalizadinho. Vou colar com cola de silicone. Se for preciso, vou usar a cola Tec Bond também, pra tá colando em algumas partes. Ó, eu colei esse aqui pra poder vir dar dicas pra você, né? Ó, aqui, ó. Colei um pouquinho aqui a orelhinha pra não ficar tão solta e abertinha e perder o desenho, né? Então, eu usei aqui cola de silicone e Tec Bond, tá? Eu passei toda a cola de silicone nele aqui atrás. Exceto na primeira carreira aqui, mais ou menos, no rumo da primeira carreira. Eu não passei cola de silicone aqui. Então, eu vou passar toda aqui atrás na cabecinha. E vou colar aqui, ó, mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Ó, tem a primeira, segunda, terceira carreira. Vou colar nesse risco aqui, ó, nesse rumo aqui, mais ou menos. Assim, ó. Tá vendo? Ó lá. Deixa eu tirar uma aqui pra não me atrapalhar. Aí, assim, tá? Aí, eu já vou flexionar um pouco aqui. Aí, aqui na parte da frente, eu passei a cola Tec Bond, né? Eu ergui aqui assim, ó. Ergui ele assim, passei um pouquinho só nas beiradinhas pra ele colar bem. Ó, passa aqui primeiro na risca azul, claro. E aí, já, seleciono aqui pra colar. Pressiono aqui. Pressiono aí a parte da frente, tá vendo? Aí, eu vou colar primeiro uma lateral, pra depois colar a outra. Aí, aqui, ó. Tá vendo que o desenho da orelhinha tem que ficar assim, né? Então, aí, eu vou erguer, do jeito que já tá o desenhinho aqui, eu vou passar a cola de Tec Bond aqui no cantinho azul. Na orelhinha aqui, um pinguinho. E já vou segurar assim, ó. Ó. Ó lá. Aí, você pode forçar, né? E colar, por isso que eu gosto do Tec Bond, porque você força, ele já vai e cola. Colou. Aí, você vai olhar aqui, já colou essa partezinha, vai colar aqui essa parte também. Passa a cola de Tec Bond aqui. A cola de silicone cola? Cola, cola, mas demora mais um pouco, tá? Aí, ó, colei. Aí, aqui, ó, a orelhinha ainda fica meio solta, vai ficar assim. Se você quiser deixar ela solta, você deixa. Mas, ó, aqui eu vim, aqui é a última carreira de ponto alto, né? Ó, são três carreiras de ponto alto. Deixa eu ver aqui, sai daí. São três carreiras de ponto alto. Uma, duas, três, nesse sapatinho de customizar. Aí, lá de ponto baixo, né, eu coloco ele no rumo, dou um pinguinho nessa carreira de ponto baixo aqui. Um pinguinho. E grudo ela aqui, ó. Aí, essa parte do acabamento é você e o sapatinho. Se você quiser deixar a orelhinha solta assim, você pode deixar, mas eu prefiro grudar aqui. Aí, do outro lado, a mesma coisa, né? Aqui na bordinha, na orelhinha. Lembrando que até que bonde, né? É assim, você bateu, colou. Então, se você colar ele torto, não tem como ricar. Você vai ter que fazer tudo de novo o sapatinho. Eu, como já trabalho faz hora com essa cola, já fui adeninar uma prática de usar ela. Então, aí, agora aqui... Tem meninas que não gostam, preferem de silicone. Eu uso as duas, conforme o trabalho, eu vou intercalando a cola. E do outro lado, eu faço a mesma coisa. Então, aí, essa parte da orelhinha fica a opção de você, se você quer colar ou não. Aí, no mesmo local aqui, né? Ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Na de ponto baixo. Vem aqui, mais ou menos, no rumo. Dou um pingo aqui de cola tech bolt. E colo a orelhinha. Ou assim. Deixa eu pegar o outro pezinho aqui. Ó. Esse tá pronto. Aqui o sapatinho estite. Esse aqui é o tamanho 9cm, né? Mas você pode estar fazendo qualquer outro tamanho e adaptando esse modelinho de aplique. Você pode estar colocando sapatinho de customizar, nem tênis, nem roupa, nem qualquer lugar que você pode estar aplicando esse estite. Gente, eu estou apaixonada. Bom, como esse filme já... Esse filme... Esse vídeo já tá bem comprido. Vai acabar virando um filme. Já tá... Vai acabar, vai acabar virando um filme, né? Então, ó. Esse aqui, eu vou deixar um vídeo dica pra vocês. Como eu fiz, né? O estite em chaveirinho, ó. Eu vou deixar um vídeo dicas pra vocês de como eu fiz ele, né? Em chaveirinho. Às vezes pra você mandar de brinde, pra você fazer pros seus filhos. É. Então, eu vou fazer um vídeo dando dica de como eu fiz, tá bom? Então, é isso, meninas. Eu estou apaixonada. Sabe quem é uma pessoa apaixonada mesmo? Sou eu por esse modelo de sapatinho. Quando eu tiver um baby, eu já vou fazer pro meu baby, né? Eu tenho certeza que esse modelinho vai vender bastante. Então, meninas, façam aí. Treina. Os primeiros estites, você treina aí. Depois, se você não gostar, faz de chaveirinho, né? Dá pras pessoas que você gosta. Até você pegar a prática. É o que eu falo. Quanto mais você pratica, mais você chega na sua perfeição. Tá bom, meninas? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Já estou louca pra ver o estite de vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem estar marcando o Instagram do canal. Arroba canal.iarinha.y.nascimento Ou o grupo do Facebook. O grupo chama-se Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Beijo, beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. 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 Obrigado.